Pedir pro Sanches, Sanches pode chegar mais perto aqui pra gente, olha só, a ouvidoria, gente, geral do município passou a centralizar desde o dia 1º o atendimento das ouvidorias setoriais da Guarda Municipal, da Saúde, da Educação com o objetivo de facilitar o acesso dos munícipes que desejam formalizar suas demandas, né? Pra falar sobre essa mudança hoje, recebo aqui o ouvidor-geral do município, Alexandre Sanches, bom dia meu amigo Sanches Bom dia Evandro, bom dia telespectadores, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando do nosso trabalho e dessa importante mudança que nós estamos tendo no nosso setor ali, a ouvidoria geral Muito bem, o que que essa mudança vai trazer de bom pra população, querido Sanches? A mudança, ela é, a função dela é justamente pegar, melhorar o fluxo do atendimento padronizar, uniformizar esse atendimento de uma maneira muito ágil, muito mais célebre e de melhor qualidade pra população Mas o ponto principal, hoje cidadão procura a guarda pra uma reclamação, por exemplo, de perturbação do sossego Mas ele precisa da ouvidoria geral também, a guarda vai pegar o que? Aquilo que é falha relacionada ao serviço da guarda no seu atendimento Aí ele precisa ir à ouvidoria pra fazer um novo registro Ah, mas envolve a questão da vigilância sanitária, aí ele tem que ir lá na saúde Nossa, é ó, é o empurra e empurra Não empurra e empurra, mas ele abrir várias demandas É Dessa forma, nós estamos trazendo toda a responsabilidade, toda a ação Ele vai pra um único canal, ele não vai precisar Ah, hoje eu preciso fazer uma demanda, isso aqui eu tenho que ir lá na guarda, tenho que ir na saúde, tenho que ir na educação Ou na ouvidoria geral Vai direto na ouvidoria geral Liga no 162, fala diretamente conosco lá na nossa central Nós vamos atender todas as demandas Esse é o primeiro aspecto Segundo aspecto, nós fazemos a otimização de mão de obra Hoje eu não vou precisar ter um ouvidor lá na guarda, um ouvidor na saúde, um ouvidor na educação Pra fazer essa função Basta entrar em contato conosco lá e nós conseguimos agrupar tudo e fazer essa otimização também de mão de obra A equipe que tá lá é preparada pra atender todas as demandas da administração Nós já atendemos a guarda, já atendemos a saúde, já atendemos a educação A única coisa é uma forma de uniformizar e melhorar o acesso da população a esse serviço Muito bem, e a ouvidoria sempre, né, ela de alguma forma, ela deu uma enxugada, né Pra que o pessoal se atende, chegue no local e seja realmente atendido, né Não precisa você, como você mesmo precisou, se deslocar pra X, pra outro X E todos são bem-vindos, e aonde você, aonde o pessoal pode ir, tem que ir lá na ouvidoria Ou é ter um canal de comunicação, ô Sanches? Não, existem vários canais que nós trabalhamos O cartaz que tá aqui sendo apresentado, por exemplo, tá lá, 162 Ligou no 162, nós já atendemos da melhor forma possível Ligou no 0800-400-1234, que é o da ouvidoria da saúde Esse número já vai ser direcionado para a ouvidoria geral E esse cartazão aqui, Sanches? Esse cartaz, estamos divulgando ele em todos os órgãos públicos Estamos afixando em todos os órgãos públicos Vai ter esse cartaz em todos? Sim, nós estamos procurando, por quê? Facilita E tem um detalhe, que tem um care code Que facilita pro cidadão Então o cidadão, ele quer, ele não quer procurar ouvidoria, não quer ligar na ouvidoria Ele quer fazer ele de próprio punho Aproximou o celular do care code, ele já vai pra página da ouvidoria E lá ele já pode preencher a sua demanda Olha só, e é complicado ou não é facilitado? Muito simples, nós não... Porque tem gente que não é se embanando um pouco ainda com a... Não, nós não temos exigências Com a internet As únicas exigências que nós temos ali Precisa ter a identificação da pessoa Então nós cobramos a questão do nome Até, pra que nós possamos dar a resposta O telefone de contato Um e-mail de preferência Pra que nós possamos mandar essa resposta assim que ela chegar pra nós E o CPF da pessoa que está se identificando Apenas isso Ou seja, nós não estamos pedindo nenhuma outra exigência Ah, qual é a motivação sua? Não, a motivação não interessa Ele quer falar, a pessoa quer falar com o poder público O canal é ouvidoria Sim Entre lá, faça a sua manifestação Pode fazer a reclamação crítica do serviço não prestado Ou da qualidade do serviço público Que está sendo ofertado Pode pegar, entrar em contato Pra fazer um elogio Bacana O elogio é muito bem-vindo Tanto para o servidor Quanto para o órgão É obrigação nossa Prestar um serviço de qualidade? Sim, é uma obrigação Mas às vezes O servidor Oferece aquele algo a mais Aquele diferencial Que pode fazer a diferença Pra mim É um serviço normal Faz parte da minha rotina Mas para quem está sendo atendido O atendimento de qualidade Faz diferença Então a gente pega Ou até orienta Por quê? Porque o elogio vai para o servidor O elogio vai para a ficha funcional do servidor O elogio a gente pede Porque seja difundido Entre os demais servidores do setor Porque isso ele Eu posso dizer que ele contamina É Ele pega E contamina no bom sentido Porque ele pega Faz aquela coisa de Bom, um bom ato O outro viu Gera 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 outro bom ato Vai gerar um outro bom ato Sim, claro Vai gerar uma mudança É uma vovosa Você fala Contamina Eu quero sugerir Um serviço Eu quero Por exemplo Eu tenho lá Um terreno vazio Eu sei que é da prefeitura Por que não fazer uma praça? A sugestão é bem-vinda Se ela vai ser acatada Ou não O órgão O setor responsável Os técnicos da prefeitura Vão avaliar E vão dizer Olha, não dá pra atender Ou Muito obrigado Vamos estudar E vamos colocar Na nossa programação A minha rua Ela é de terra A gente gostaria Que tivesse o asfalto Opa Né Não é a solicitação Do asfalto A solicitação Você tem que fazer Diretamente na Secretaria de Obras Secretaria de Obras Mas eu tô sugerindo Que essa via Por exemplo Ela vai melhorar O acesso Será que a prefeitura Não pode colocar Na programação? É uma sugestão E tudo isso é A ouvidoria vai captando A ouvidoria capta E isso encaminha Para os setores Qual é a importância Do papel da ouvidoria Nesse sentido? É só pegar Fazer a demanda Encaminhar Só um protocolo? Não Pega aqui Leva e traz Não Todos esses dados Todas essas informações Todas essas manifestações Participação da população Nós juntamos em relatórios Emitimos relatórios E principalmente Desses relatórios Saem informações Para a boa prestação De serviço público Nós emitimos Recomendações Ela ajuda a administração A verificar Opa Nós estamos tendo um problema Nesse setor E um problema Que é É normal E já aconteceu isso Por exemplo No CRAS Começou a chegar Para nós No ano passado Uma demanda Muito grande Ah O telefone do CRAS X Não está atendendo Veio uma Protocolamos Veio duas Protocolamos Veio três Opa Acendeu uma luzinha É Tudo no mesmo dia Acendeu uma luzinha Veio quatro Espera aí Vamos entrar em contato Com a assistência social Vamos verificar O que está acontecendo Ligando para a assistência Eles não sabiam Que a central deles Estava com problema Olha Eles não tinham conhecimento Que estava com problema Uhum Houve Uma resolução Para que aquele serviço Pudesse ser restabelecido O mais rápido possível Uhum A partir do momento Que nós tivemos a informação Que estava com problema O ramal O telefone Daquele CRAS Nós paramos de abrir Processo Que bom Não emitimos mais Processos novos Para aquele órgão Nós começamos já A orientar o cidadão Tenha paciência Está com problema Vamos melhorar Vamos etc e tal Então Já teve a resposta né Já teve a resposta Então nós já tínhamos A resposta para dar Para o cidadão Certeza Então esta é a função Nossa É de pegar Toda essa demanda E dela a gente verificar O que está acontecendo Porque as vezes É Uma questão sistêmica Às vezes pode ser Uma falha deliberada De servidor E etc Né Mas É um problema sistêmico Então nós já temos a resposta A unidade vai ficar fechada hoje A unidade de saúde Ou O CRAS Ou Beleza Nos informe Porque o cidadão Não está sabendo Chega lá Quer o serviço O serviço não está sendo prestado Ele vai procurar Ouvidoria E vai reclamar Mas nós tendo essa informação Nós já conseguimos Dar uma resposta Ao cidadão Então o cidadão Não fica perdido Ele O nosso papel É justamente esse Melhorar a qualidade Do serviço público Que o cidadão Não fique perdido Na tentativa De encontrar Onde eu devo correr Onde eu devo buscar E a centralização Desse serviço Dessas ouvidorias Que eram Decentralizadas Hoje trazendo Para a ouvidoria geral Também vai facilitar Porque o cidadão Ele vai ficar Eu tenho que ir Na ouvidoria da guarda Tenho que ir na ouvidoria Da saúde Ou da educação Não Vou na ouvidoria geral Geral E lá Atende todo mundo Espalha Isso Já atende todo mundo Nós pegamos Acolhemos todas essas demandas Fazemos um encaminhamento Para os setores competentes Né Todas as demandas Que chegam para nós Voltam com resposta Ninguém fica sem resposta Esse é o importante Esse é o grande diferencial Que nós temos Muito bem Então isso é É o grande objetivo nosso Melhorar o serviço público Muito bem Alexandre O detalhe também Que chama a atenção É que muita gente Às vezes fica com medo Né De denunciar Não Porque se eu denunciar Vão vir aqui na minha casa Vão querer saber meu nome Por que Como é que foi E tal coisa Eu não quero me expor Tem gente que pensa assim Como é que a ouvidoria Trata esse assunto No caso de denúncia É até importante Porque a denúncia Nós temos Uma função específica A denúncia é Para avaliar Possível indício de corrupção Ou possível ilícito Que um servidor possa estar cometendo No exercício da função Não necessariamente uma corrupção Mas um mau atendimento Destratou o cidadão Descumpriu o estatuto do servidor público Entre em contato conosco Ah, mas eu quero o sigilo Não O sigilo dos seus dados Pessoais vão ser mantidos Vão ser assegurados Vai para o órgão apurador No caso A corrigidoria Porém Eu preciso da identificação Mas Ah, mas o denunciado Vai saber que sou eu Não 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 Acho que essa era uma grande dúvida Essa informação Fica restrita A ouvidoria geral Mesmo a própria Corregedoria Ela não tem o dado Do denunciante Ela recebe o processo Ah, eu preciso falar Com o denunciante Ela passa para nós Essa demanda Nós entramos em contato Com o denunciante Conversamos com ele E explicamos Eles precisam conversar com você Precisam de informações complementares E essas informações Precisa necessariamente Passar a sua Os seus dados pessoais O seu contato Você autoriza E aí ele tem que autorizar Por escrito Por escrito Autorizando Nós passamos Mas nós deixamos claro Para o cidadão O seguinte Se você se recusar A identificação Para a corrigidoria Não é para o denunciado Não é para outros órgãos É apenas para a corrigidoria O teu processo Ele pode sofrer Uma Paralisação Ou até o arquivamento Por falta de Interesse Do próprio denunciante Claro Se ele quer que vá para frente Sim É importante Assino Mas há todo Um protocolo Toda uma garantia Desse sigilo Ah, eu denunciei O servidor X Aí no dia seguinte Ele foi lá na porta de casa Lá bateu É, você me denunciou Não é da ouvidoria Que ele ficou sabendo Hum Com certeza não é da ouvidoria Às vezes Acontece E nós já conversamos Em vários atendimentos A pessoa Comprobriga O tempo todo Sobre isso A hora que ela faz a denúncia É recurre Não, não Fica evidente que é ela Ah, entendi Fica evidente que é ela Mas nós já orientamos Se te procurarem Tiro sai pela culatra Não Se te procurarem Negue Porque nós procuramos fazer O termo de declaração De uma tal forma Que não vai permitir A identificação da pessoa Opa E mais grave É mais grave Porque ele está tentando Coagir Então a gente faz Esse trabalho Né Mas isso É o extremo Do extremo É No geral Nós temos bons resultados Excelentes servidores Né Excelentes agentes públicos Que são Conscientes do seu papel E é o mínimo Que acontece isso Mas Infelizmente Esse mínimo existe Muito bem Sancho Então pra gente finalizar Esse é o cartazão bonito Que você já está com o carro cheio Né Pra espalhar por aí Sim Vamos distribuir Terminar de distribuir Pra todas as secretarias Tá Vai ser distribuído Na CMTU Conversei com o Marcelo Cortez O presidente da CMTU Agora há pouco E ele inclusive falou Nós podemos colocar isso aqui Inclusive nos terminais de ônibus Sim Excelente Olha que bom Vamos colocar também Nos terminais de ônibus A ideia é que esse cartaz Informando O 162 O 0800 Os serviços que são emprestados O horário de atendimento Onde funciona A ouvidoria geral Que é lá no prédio No prédio da prefeitura No andar do TR Onde funcionava A antiga Sala do empreendedor Né É É A ideia é que Eles estejam disponíveis Nos órgãos públicos Onde tem a maior circulação De pessoas Diariamente E o que é importante Nesse cartaz aqui Sanches É esse amarelinho aqui Que a pessoa Fala O que? A ouvidoria faz o que? Olha aqui no amarelinho Um acesso a informação Um elogio Uma reclamação Uma sugestão Uma denúncia Um simplifique O simplifique É um processo De desburocratização De serviço público O cidadão pode Sugerir Meios De fazer Essa Desburocratização Você tem um processo Lá Que tem 20 etapas A serem cumpridas E o cidadão Fala Não precisa de 20 etapas Ele pode ser feito Em 7 etapas Ele pode sugerir Olha O setor vai avaliar Numa dessa O ponto de vista Do cidadão Facilita inclusive O trâmite processual Da administração E isso é possível Mas esses são Os principais serviços Que nós temos Nós temos uma série De outros serviços Que nós prestamos Além desses Né Então no caso Do acesso à informação Nós temos o recurso Nós temos A LGPD Nós temos capacitação De servidores Nós temos Uma gama Muito grande E principalmente A absorção De todas Essas informações E a transformação Em dados estatísticos Em relatórios Em recomendações Em orientações Né Fazendo a mediação E conciliação Muitas vezes Entre o cidadão E o poder público Ou mesmo Entre as secretarias Do poder público Pra que O objetivo principal Melhoria Da qualidade Do serviço público Prestado à sociedade Tá certo Obrigado Obrigado Alexandre Sanches Por ter vindo pra cá Nos explicar Falar Né Desse programa Tão bacana E esse cartazão Também Que vai ser espalhado Aí Em toda a cidade E quando tiver novidades Como essa Boa Interessantíssima Viu Da equipe Que elaborou Você Claro Comandando E venha pra cá Pra falar Pra mostrar Não E eu agradeço O espaço E merece uma menção O seguinte Esse cartaz aqui Foi elaborado Pela equipe Do núcleo de comunicação Da prefeitura Aí Quem elaborou Foi uma servidora Que está lotada Lá no núcleo de comunicação Passando somente O escopo Do que nós necessitávamos E ela que fez Essa arte maravilhosa Aí Que aí está De maneira Muito acessível Muito fácil De acesso Muito fácil De obter Essas informações Ela foi lá No Simplifique Muito provavelmente Muito provavelmente Um abraço Sanches Muito obrigado Mais uma vez Bom trabalho Boa sexta Bom final de semana Meu amigo Pra todos nós Um abraço Querido